É uma linda emoção, brilhando no peito Nasce um novo desejo em meu coração Hum, cacau show É Natal, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar Natal é tempo de espalhar carinho Cacau show, carinho em cada pedacinho Hum, não é só Papai Noel que traz presente bom